Chegou a hora de passear Tá todo mundo a fim de sair Vamos aproveitar que tá sol E vamos juntos nos divertir Do lado de fora Um mundo pra explorar Novos amigos cantam contigo Pé no chão e livre o coração tá cheio Chegou a hora de passear Tá todo mundo a fim de sair Vamos aproveitar que tá sol E vamos juntos nos divertir Pelo parque caminhar O jardim aproveitar Não se distraia Vamos à praia Soltos como o som dessa canção Chegou a hora de passear Tá todo mundo a fim de sair Vamos aproveitar que tá sol E vamos juntos nos divertir Para a rua atravessar De mãos dadas E vamos juntos nos divertir 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 E vamos juntos nos divertir